Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Senna, trazendo mais um vídeo de gameplay para vocês E hoje pessoal, estamos novamente no jogo da Peppa Pig Isso mesmo galera, resolvemos tentar mais uma vez sobreviver a ela Galera, se você gostou desse vídeo, vai logo deixando o teu like e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para nos dar uma força gigantesca Lembrando que todas as segundas, quartas e sábados teremos vídeo novo Portanto, deixa o sininho de notificação ativado aí para ficar por dentro de todas as novidades Sem mais delongas pessoal, vamos para o vídeo Vamos lá pessoal, vamos aqui na fase da galeria galera, é isso aí pessoal Vamos ver aqui, vamos lá Começou gente, vamos lá, vamos ter... deixa eu ver o que a gente pode fazer Vamos lá, vamos lá, temos um cadeado verde aqui e a gente precisa da chave verde galera Deixa eu... ué, esse botão a gente pode apertar Ah não é só um quadro mesmo, ah não sei não viu Vamos lá, deixa eu procurar aqui Bala meu Deus, a boneca está sem cabeça gente Amiga você está sem cabeça, como é que você está enxergando? Tá, vamos pegar essa chave, deixa eu ver onde a gente vai poder utilizar essa chave Tá, aqui temos um cadeado laranja Ah, tá, podemos utilizar algumas coisas ali Abre isso aqui, deixa... é... a Peppa chegou gente No caso ela vai chegar daqui a 20 segundos Tá, vamos olhar aqui se a gente consegue encontrar logo aonde colocar essa chave Opa, 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 eu acho que ela está aqui já Meu Deus, vamos sair daqui Olha a cabeça da mulher, está aqui Deixa... olha, tem uma tábua Aonde a gente pode colocar a tábua? Amiga, onde é que a gente coloca a tábua? Tá, vamos ficar com essa chave por enquanto Até a gente ver onde é que a gente encontra Para colocar a tábua, gente Ah, deixa eu ver aqui A gente já foi, né Eu acho que a gente vai ter que ir lá Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu Vamos ficar aqui, esconde... Ah, ela me viu Corre, corre gente, corre Ai meu Deus Vamos fechar aqui Aqui não tem saída Pelo jeito, meu Deus Eu vim para um canto sem saída Tá aqui não, tem, 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 tem Bora por aqui Vamos dar um olé nela Tá, deixa eu colocar Sai, amiga, sai do meio, amiga Sai do meio, sai do meio Vai, vem Opa, tá aqui ela Corre, corre, corre Não, meu Deus Sai de perto de mim, Peppa Sai Me deixa Me erra, Peppa Meu Deus Ela tá bem aqui Ai, ai, Jesus Ai, ai Vamos, vamos Sai daqui E aí, amigo, beleza? Ai, ai Ua Ua Opa Respira Vamos respirar um pouco Tá Deixa eu ver Eu acho que ela deve ter saído Ah A nossa amiga tá Pegou a tábua, né Deixa eu ver Ah Eu acho que por aqui Não temos nada É, galera Eu acho que vai ser lá em cima Onde a gente vai ter que utilizar Essa Essa chave, né Deixa eu ver A cabeça da boneca É muito estranha O personagem ficou Opa Opa Na escadinha, rapaz Sai daí, Peppa Ora Eu quero passar Não consigo ainda ir lá na frá Em cima, gente Vamos subir aqui Devagar Devagar Sai daí, Peppa Ora Mais Ah, tu vem agora atrás de mim Meu Deus Meu Deus Aqui tem canto não Tem saída não E agora Vem a Peppa Vamos dar um aula em você Opa Vamos voltar Calma, calma Eu acho que agora Dá pra te passar Corre, corre, corre Corre, gente Corre Isso Isso Conseguimos Desviar da Peppa Gente Vamos fechar essa porta aqui Opa Live Tá ali Ela Vamos fechar essa porta também Ai meu Deus do céu Gente Cadê ela Cadê ela Ai meu Deus Sai, sai, sai Peppa Sai daqui Peppa Não Não Temos a chave vermelha Onde era com a chave vermelha Gente Eu esqueci onde a gente coloca Ai Eu vou pegar essa aqui Ai meu Deus Eu nem encontrei a roxa Opa Lá vem ela de novo Meu Deus Lá vem a Peppa Sai Peppa Agora estamos encurralados Opa Opa Pegamos Sai, sai, sai Sai daqui Ora Mais Pensa que é quem Pensa que é quem Aqui é o Ronaldinho Driblando todo mundo Ora Tá Deixa eu ver Nós temos essa chave Mas Não lembro Eu tô Eu tô meio desorientado Gente Aonde eu tenho que colocar Ah Não sei Não sei Ah Aqui Pronto Abrimos Vamos aqui Deixa eu ver o que é que temos aqui Ah Não sei O que é isso Pega aqui amigo Pega esse aqui Eu não sei o que diabo é isso Temos um carro Vamos pegar esse carro e fugir Ah Meu Deus do céu Tá Ah Eu acho que a gente vai poder Deixa eu ver né Não sei Vamos embora Pega aí amigo Pega isso aí Vamos atrás aqui Do que a gente pode encontrar Deixa eu ver É Precisamos achar É Eu acho lá em cima Né galera Tem As outras chaves Que abrem as outras portas Isso Deixa eu ver Aonde é que ele tá Deixa eu ver aqui Ah Ah Não sei Certo Deixa eu ver Sai Peppa Sai Peppa Sai Meu Deus do céu A Peppa já tá aqui atrás De a gente de novo Gente Pelo amor de Deus Peppa Ai meu Deus do céu A Nacrimil pegou Ela passou já mais perto E não pegou Não valeu hein gente Ai meu Deus do céu Então vamos lá galera Vamos pra segunda partida Gente Gente Eu tô vendo que tem mapas novos Desde a outra vez Que eu fiz esse vídeo Pra vocês Mas é Pelo jeito A galera não vai querer Ir No último Que é do circo Galera É Felizmente Voltamos aqui Pessoal Vamos lá Vamos de novo Sai Sai Ora Vamos lá Vamos de novo Aqui na nossa casa Na nossa primeira fase Com a Peppa Galera Isso mesmo Deixa eu ver galera Aqui eu já tenho mais familiaridade Ah Aqui nós precisamos colocar a tábua Então vamos atrás da tábua Pra colocar lá Deixa eu ver Aqui Aqui temos uma chave verde Vamos pegar essa chave verde Deixa eu abrir Ai Abre Ai galera Travou Bugou Ah não Pronto Voltou 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 Ih a Peppa já tá aqui Meu Deus A Peppa já está aqui Gente Não amigo O que é isso Não fecha a porta na minha cara Não Com licença Com licença Ai Jesus Ai Jesus Tá Deixa eu ver O que é que a gente vai poder fazer Né galera Vamos aqui no quintal No quintal Muitas vezes tem chave Ah tá aqui Contramos Encontramos um pedaço de madeira Galera Boa Boa Precisamos agora ir lá em cima Na Onde a gente tava Pra colocar a madeira Pra gente atravessar pro outro lado Deixa eu ver Vamos passar aqui De mansinho Ah O que é isso Tipo uma engrenagem Muito interessante Né pessoal Vamos o que Deixa Lá está Ali ela Gente A Peppa Aí vem Meu Deus Me deixa Peppa Ei amigo Com licença Bora Bora amigo Bora Sai daí a Peppa Daqui a pouco chega aí amigo Tá Vamos dar um olé aqui Vamos ver se ela Tá Onde é que ela tá Deixa eu ver onde é que a Peppa Ai meu Deus Ela já tá aqui Corre Ai meu Deus do céu Corre 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 Sai Peppa De cima de mim Sai 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 É galera Vamos ter que dar um olé nela Eita E ia pegando Ai ai Opa Boa 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 Deixa ela voltar A gente fica escondido um pouquinho Deixa ela ir atrás de outra pessoa E a gente consegue subir Tá Eu acho que ela ficou Tá Tá ali ela ainda Ai meu Deus Peppa Sai daí Peppa Sai daí Venha pra cima aqui Venha Venha Vamos subir aqui Não sei Não sei gente Ah Peppa Não sai do meio dali Eu quero subir lá em cima Colocar a tábua Pra gente ver o que temos lá do outro lado Tá Ela tá ali Vai Vai Agora dá Agora vai dar certo Bora 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 correr Aí vem ela Meu Deus Ela tá atrás da gente De novo Peppa Nos deixa Voltou Voltou Boa Isso aí Ela pegou alguém lá embaixo Meu Deus Vamos aqui abrir Deixa eu ver o que temos aqui Tá Temos tipo um fuzil Alguma coisa assim Pra ligar Alguma energia Alguma coisa Ah Eu acho que vai pra cá Vamos ver aqui Ah beleza A gente desliga lá A gente desliga esses lasers aqui Tá certo Aqui então não tem muita coisa pra gente fazer Opa Temos uma chave aqui Deixa eu ver se eu pego Vou pegar essa chave E Aqui é o que? Aqui é uma Tá Uma chave Não é chave de fenda Mas chave em inglês eu acho Vamos lá Deixa eu ver A gente cai e a gente morre A gente tem que ter cuidado Temos uma chave vermelha Que a gente abre essa porta A gente não Alguém abre essa porta Deixa Ai ai Deixa eu ver Pelo jeito Meu Deus Ai ai meu Quase quase Ela tá muito perto Ai ai Vamos aguentar um pouquinho Pronto 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 Conseguimos Boa Ah galera Abriram aqui a porta Quer dizer que aquelas engrenagens Vamos lá pegar as engrenagens Elas devem estar aqui Galera se você tá gostando Deixa Ai meu Deus do céu Que foi isso eu buguei 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 Se você gostou Deixa o teu like Se inscreve aí no canal Galera Pra nos ajudar Ahn Fala Cadê Ué Cadê a engrenagem gente Não A engrenagem São mil Alguém pegou a engrenagem E agora gente E agora Ah Esse aqui é bala Mas até agora Eu não encontrei Eu acho Não sei se é bala Não sei na verdade Acho que é Ah Aqui é bala Mas e agora gente Onde é que a gente vai Cadê as ferras Ahn As engrenagens Outras coisas Meu Deus Ai 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 Sai Peppa Sai Peppa Vamos fechar essa porta com a tua cara Fica aí um pouquinho mais Tá Vamos subir Vamos subir um pouco Sai Peppa Pelo amor de Deus Peppa Nos deixa Nos erra Peppa Pronto Pronto Demos um pouco de olé Vamos fechar essa porta Vamos esperar um pouco Ai Cali ela Voltou Voltou Vai atrás Eita Pegou Pegou Alguém que saiu agora Essa porta Ai 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 Lá vem ela Vai 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 Sai amigo Sai Não sai não amigo Não vai Não que a Peppa Tá aí Vamos pra cá Vem pra cá Boa Caio aqui na cozinha Deixa eu ver O que a gente vai poder Galera Vamos lá É vamos pra cá Vamos com o subsolo E ai amigo Beleza Tá Aqui temos uma chave Eu to com o martelo Vamos ver se a gente consegue Utilizar o martelo Em algum lugar Galera Tá Pelo jeito aqui Não abrimos também nada Ai meu Deus do céu E agora Tá Aqui também não abrimos nada Aonde a gente vai poder Será que na porta da frente A gente pode utilizar o martelo Vamos ver se a gente consegue Utilizar o martelo Ué 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 A porta tá bugada Ah essa porta tá bugada De novo gente Ai que saco Vamos ter que dar uma volta de novo Pelo jeito É a gente não sobe aqui Vamos ter que voltar tudo Por onde a gente veio Tá Vamos entrar aqui de novo No nosso Base subterrânea E vamos lá Deixa eu ver galera Deixa eu ver aqui Tá Não temos muita coisa aqui Olha aqui Opa Temos uma garagem Será que tem alguma coisa interessante É Pelo jeito Essa chave A galera deve ter abrido Já pegado as coisas aqui Pelo jeito Eita galera E agora E agora O que a gente vai fazer Gente Ai meu Deus do céu Ai Opa Eu acho que a Peppa tá ali Será que é ela galera Eu acho que é ela Tá bugada Ai meu Deus do céu Ai gente Me desculpa Vacilei como eu sou burro Gente Ai meu Deus do céu Mas é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Vai logo deixando aquele like Se inscrevendo no canal Galera Muito obrigado por você que assistiu Até aqui o vídeo Um forte abraço Galera Tá aparecendo aí galera Os vídeos dos últimos Né Do Roblox Se você gostou galera Assiste Carrega aí os próximos vídeos E vai logo deixando aquele like Galera Compartilha Compartilha galera E até o próximo vídeo Valeu